Minha energia hoje tá mais baixa, mas não tem, enfim, nada específico, mas tipo, rola essa pressão do pessoal ficar zoando você com o Pedro e tal, e eu não quero tá, como se eu tivesse, porque a gente tá dormindo junto e tal, como se eu tivesse no meio, atrapalhando qualquer rolê que possa acontecer entre você e o Pedro, entendeu? E aí, enfim, eu fiquei com isso na cabeça, eu às vezes me sinto no meio disso e eu fico tipo, por que que não tá rolando? Eu tenho alguma coisa a ver com isso? Não me privaria jamais, até porque claramente você também se privou, tipo... Não, mas não rola pressão nenhuma de pessoas para mim e para ninguém, entendeu? Eu acho que a gente vai ficar zoando, tipo, a gente fica zoando. Mas não é, não é assim. Sim, mas acho que tem que falar comigo, não com pessoas, que eu tô querendo fazer uma coisa nessa casa. Mas eu, não, não, presta atenção, a plama é uma pessoa com quem eu me conecto, tipo, na questão de falar sobre coisas que são mais profundas, você tem a sua conexão com a Lisa, eu não tenho tanta conexão com os meninos nesse sentido, porque eu acho que eles, a gente é diferente. E eu perguntei, porque eu queria uma opinião de fora, sobre o que eu tava sentindo, se era viagem, e ela foi... Não, porque ela te falou tudo o que você queria ouvir. Não, não, não falou nada do que eu queria ouvir, claro que não, cara. Então, se eu ficasse com o Pedro durante a vida, mas com você de noite, você ia ficar de boa? Cara, eu não sei se eu ia dormir com você toda noite se isso acontecesse. Ah, mas todos os dias pegam mais de menina e não falam nada. Eu pego menina de beijo, Larissa. Eu beijo menina e só isso, nada mais acontece. Se a pessoa quiser ficar pegando os outros, você vai te falar que você não vai, você acha que talvez não ficasse dormindo com ele todo dia. Mas você vai, inclusive, você faz isso quando viram as costas. Olha só, primeiramente, eu não faço nada nas suas costas. Eu não faço nada nas suas costas, o que eu tô te falando é porque as pessoas ficam, as pessoas ficam zoando e tal, e eu não quero ser motivo de tipo, ah, o Paulo tá dormindo com ela, e por isso o Pedro não faz nada, porque o Pedro fica com medo, e você é a mesma coisa. Eu acho que tudo ficaria ótimo se tivesse dando a foto dos dois maridos, mas é o que eu falo, o Pedrinho é mais, acho que a pegadinha, então não dá pra ter os dois ao mesmo tempo. Mas eu tô gostando muito da minha conchinha com o Paulo, o Pedrinho é muito mais o meu tipo, disparado, mas eu converso aberto agora com o Paulo e tá encaixando. Vou tentar dormir, gente, boa noite, fiquem com Deus, pelo amor de Deus, não faz barulho, não, porque faz um tempinho que a gente não transa também, tá? Thank you. Gente, pô, pô, no meu quarto, assim, a transa, pelo menos, tá com menos tchota. Tchota é tchota. A gente vai estar numa mexeção ali, e você tá ali dando tudo doce. Ó. Ah! Ai! Ai, que delícia! Eu só fico aqui, uau, miau, miau. Falei, fodeu.